Fazemos uma aula de parapente no Rio de Janeiro. É um visual fantástico. Você tem o Rio de Janeiro todo aos seus pés e é uma experiência única de vida. Você tem que vir aqui, curtir e viver essa experiência. Sem dúvidas, é uma forma de se conquistar a liberdade. Vem pra cá, agora só falta você.